Olá! Hoje eu venho falar com você, aposentado que se aposentou de R$ 99,00 pra cá. Você sabia que pode revisar o valor da sua aposentadoria? Meu nome é Wallyson, eu falo da Wallyson Osébia Advocacia Previdenciária. E hoje a dica é mega importante. O STF, essa semana, julgou tese favorável à revisão da vida toda. Doutor, o que seria a revisão da vida toda? É assim, pessoal. No momento que foi requerida a sua aposentadoria, foi levada em consideração apenas as contribuições de julho de 94 pra frente, desprezando as contribuições anteriores e fazendo com que diminuísse o valor da aposentadoria inicial de milhões de brasileiros. Essa revisão, ela veio justamente pra cobrir esse erro e pegar todo o período contributivo. Tá certo? Nós somos da Wallyson Osébia Advocacia Previdenciária. Curta a nossa página, comente e sempre procure um advogado e especialista no assunto. E aí o nosso ato vai ser feito. Obrigado.